Meu coração vai ser rebelde para sempre Tava querendo falar comigo? Ainda quero. Tô ouvindo. Sobre minha avó. Que por acaso também é minha mãe. É. Quero saber como é que vai ficar a situação dela. O que exatamente você quer saber, Tomás? Eu quero saber se ela vai voltar pra um quartinho na Vila Helene. Foi sua avó quem quiser sim. Eu não acho. Ah não? Não. Não. Tô querendo dizer que eu tô mentindo. Não, eu tô querendo dizer que você deve estar tratando ela muito mal pra ela querer voltar pra aquele lugar. Claro que não, Tomás. Quem você pensa que eu sou? Uma filha que não gosta muito da mãe. Você sabe que não é bem assim, Tomás. Aconteceu muita coisa. Na boa, o passado não me interessa. Eu gosto da minha mãe, apesar de tudo que ela já aprontou. Tá dizendo isso da boca pra fora. Tomás, você me respeita. Então prova que você se preocupou com ela. Ok. E o que eu tenho que fazer? Dá uma parte do meu dinheiro pra ela. Quê? É, isso mesmo. Dá um terço do meu dinheiro pra ela. E aí? Você venceu. É ele. Eu achei que a gente tinha um acordo, Roberta. Me dá o papel primeiro. Nada disso. O papel é minha garantia. Sem papel, nada feito. Sem você, nada feito. Tem uma moça na minha sala? E aí? Ela quer falar com você. Comigo? Ela tem alguma coisa a ver com o meu pai? Ela quer jornalista? Não, ela não tem idade pra ser jornalista. Seu Jonas, desculpa. Sim. Mas o que que tá acontecendo? Eu acho que esse assunto só diz respeito ao Diego. Seu Jonas, pode falar. Eles são meus amigos. Tudo bem, vocês vão acabar sabendo mesmo. Sabendo do quê? A moça na minha sala alega que está grávida. E o que que eu tenho a ver com isso? Ela diz que o pai é você, Diego. Como é? O que é isso? Isso é mentira. E agora ficou de vez. Calma, gente. A gente não sabe se é verdade. Diego, você não for. Agora já era. Ô, Diego. Ô, Roberta, por favor. Confie em mim. Acredita em mim. Você não ia fazer... Nunca. Nunca. Isso deve ser uma nação mal entendida. Sei lá. Pensou na minha proposta? Eu conversei com o meu advogado. Advogado? Eu não vou mais ficar aqui pra ser intimidada. Vai fugir. Eu quero os meus direitos. Que só existem se você comprovar paternidade com o exame de DNA. Se precisar do teste, eu faço sim. Mas eu provo que o Diego parece a criança. Sônia, é... Calma, meu amor. O que o Leonardo tá querendo dizer? Eu sei bem o que ele tá querendo dizer. Não dá pra gente conversar mais um pouquinho? Essa conversa acabou. Quando eu provar que o Diego é o pai, todo mundo vai saber que o filho do Leonardo Maldonado engravidou uma menor de idade. Que eu vou botar a boca no mundo. E aí a gente vê quem perde mais com esse escândalo. Eu disse pra você que tinha pecado pesado. E agora, Leonardo? Eu nunca vi essa garota antes. Claro, você tava completamente bêbado. O Viniente pra você, né? É. Foi bem conveniente pra você naquela noite. Por favor. Por favor. Vamos conversar com o Calma. Eu não tenho nada pra conversar com essa... Meu nome é Sônia. Esqueceu também, Diego? Sônia, o que exatamente aconteceu? O que você acha que acontece pra uma menina ficar grávida? Não, o que aconteceu antes, né? De... Eu fiquei com o Diego num barzinho. Quando foi isso? Depois de você ter brigado com todo mundo. Você tava completamente bêbado. Você costuma ficar com os garotos bêbados, metidos a valente? Ah, eu quis consolar. Fiquei com dó. Eu não sou esse tipo de garota. É que finge uma gravidez pra levar alguma vantagem? Eu tô grávida. E o filho é seu. Isso você vai ter que provar. Grávida ela está mesmo. Tá, mas ainda vai ter que provar que esse filho aí é meu. Eu provo. Meu coração vai ser rebelde para sempre.